Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo. Hoje vamos mostrar o ganho que teve a Bi 110. Se ela teve algum ganho, eu creio que ela deve ter algum ganho, né mano? Perdeu, não perdeu. Perdeu, eu acho que não perdeu. Deve ter um ganho, não sei se vai ser de 1 cavalo, de 2 cavalo, 1 cavalo e meio, 3 cavalo, 10 cavalo, 5 cavalo, mas não sabe. A gente vai passar aqui, a gente andou com ela na rua, a gente não pegou rodovia ainda, mas a gente já sentiu que a moto é mais forte que uma moto original. Vamos ver o que vai dar de cavalaria aí. Nego Bala agora vai dar aquela tocada aqui no dinamômetro. Nego Bala na tocada. Nego Bala na tocada. Você vê que quando eu assisti o vídeo dos Peggy é nosso, você falou, ó, Nego Bala na tocada, mano. É, se você falar isso aí, os todos pegam e eu ganho, mano. É mesmo? É sério, mano. Então, eu tenho que falar isso aí, então. Ah, meu Deus. Você tá assistindo. Caraca. Mas, ó, lembrando que a gente colocou o kit em relação race, e se você quer adquirir esse kit de relação race, é só entrar no nosso site que tá passando aqui agora, ó, www.autogiromoto.com. Também pra quem quer comprar no Mercado Livre, também tem os anúncios no Mercado Livre, e está aqui na descrição, é só entrar e ser feliz. E não é só o kit em relação, também o kit de força aqui, que é o comando, pistão e cilindro. E se o cara quiser comprar só o pistão também pra gente ficar no cilindro, tem também pra comprar. Tem também. Certo, rapaziada? Só que no site é o que, Nego? Ah, é mais barato, né, Nego Bala, cara? E aí, ó. Mas tem aqueles caras que gostam de comprar no Mercado Livre, a gente também tem no Mercado Livre. Tem no Mercado Livre, mas no site é mais barato. E esse kitzinho é um kitzinho que tá pausado, viu, Rick? Que não tinha cilindro, agora a gente arrumou cilindro. É, né, difícil, né? É. A gente arrumou cilindro, muita gente pedia pra gente, tem cilindro da Pop 110, da Bi 110? Que é o mesmo cilindro, né? Não tem, não tem, não tem. Galera, a gente arrumou o cilindro. Então, tá aí pra vocês verem a potência, o ganho. É isso aí. O gráfico, o Rick vai mostrar tudo aí pra vocês. É isso aí. A notinha ficou show de bola. Vamos meter o pau aí, então, agora. Mete o pau aí, vamos mostrar o gráfico, se teve algum ganho mesmo. Marcha lá. Esse aqui é a brava. Filé, né, mano? E lembrando que não precisou trocar bico nada. Nada. Porque a gente não abriu duto e a gente também não aumentou taxa. A gente praticamente manteve aí, praticamente, a taxa original. Se aumentou foi só o pelo de grilo da cilindrada mesmo. Ela tá muito precisão. Então, é uma moto pra andar dia a dia, fazer entrega. Mas, na verdade, isso aqui é moto pra mina, né, mano? A mina que gosta de andar rápida e comprar uma bici de 10, é o ideal, mano. Merecia o GRS aqui, né, mano? É, o GRS aqui ia ficar top, hein? Mas, aí é de gosto de cada um. Mas mete marcha, então. Aí, o bala já vai meter marcha ali. Vai tá marcha. Ah, é, lembra isso mesmo. Lembrando, você lembra o top speed que ela deu da última vez? Que a gente trocou relação agora. Acho que foi 100, 100 e 7. Eu não lembro se foi 107, 105, 102. Alguma coisa assim, 100 e pouquinho. É 4 ou 7. É, foi uns 4 ou 7. Não lembro, rapaziada. Mas quem assistiu o vídeo, só relembrar aí o que ela deu. Vamos ver o que vai dar agora de velocidade final. Lembrando que o que marca ali é GPS. GPS, é. O painel vai marcar um pouco mais. Vai marcar, tipo, uns 20 a mais no painel. Nesse painel aqui marca 20 por hora a mais. Então, vamos pô. Se ela der ali 100 no GPS, quer dizer que ela vai dar nesse painel 120. Se ela der 120, ela vai dar 140. Então vai, mete pão aí. E outra coisa que eu vou falar também. A gente ligou com o dono dela e ele falou que essa moto corta 120 por hora. Ela corta 120 por hora. Corta, ela limita. E outra, tipo assim, pelo gráfico que vocês viram no vídeo, que eu passei aqui no dinamômetro, essa moto é muito difícil de cortar 120 por hora só. Demora, né, certeza, né, mano? Só com um baixadão mesmo. Ele falou que era baixadão, neguinho, baixadão. É, ele falou que era baixadão. O gráfico ali não nega, mano. E agora a moto, a moto era gorda, não era? Gorda. Mas ela colocou três dentes, menor, mano. Alongou ela ainda. Será que vai ficar mais gorda? Menor. Ou a preparação nossa vai compensar? O gráfico com dinamômetro vai cajetar. Então demorou. Mete marcha aí. Olha agora, hein, rapaziada. Eu vou mostrar quanto vai dar ali, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Tirei. Forte a marcha. Isso aí, vai. Olha lá, rapaziada. Agora vai. 20 por hora e pau, ó. O bala aqui vai soltar 20 por hora, ó. Ó, entende. Vai lá. Ah, vai lá. Olha lá, a vontade subindo, rapaziada. Olha lá a vontade subindo, ó. Não tá, não sei. Tá, a vontade subindo, ó. Será que vai passar do 107 aí? Acho que foi o 107 que vai dar de uma vez. Tá noido. 123. 123, mano. Cara, 143 por hora. Mano, 143 por hora vai dar na rodovia. Pera aí, então. 150 por hora, ó. Vai dar KM. Vai passar do KM, né? Vai dar KM, vai dar KM. Vai dar KM, rapaziada. Aqui é... Não, vai passar. Mano, a moto deu 123 de GPS. É. Vai passar do KM, mano. Vai dar, olha, mano. Dá pra ir na rodovia, né? Rapaz do céu, rapaziada. Agora vamos ver a cavalaria que vai ter essa moto aqui. Eu volto pra mostrar pra vocês, mano. Rapaziada, dá uma olhada nesse gráfico aqui, mano. O gráfico antigamente... Eu vou mostrar já, já, o gráfico. O gráfico antes era assim, né, neguinho, ó. O gráfico vinha e perdia. Era um onzol. Era um onzol, né. O gráfico era tipo o símbolo da Nike. Liga aí, o arco. O símbolo da Nike. Tipo, quanta cabeça, rapaziada. Dá uma olhada no gráfico agora, mano, ó. Com a relação com o kit completo, ó. Ela vem rendendo, vem rendendo. Chega aqui, mano. Ela não perde mais, ó. Ela mantém aquele pico máximo, neguinho. Nossa, que top, hein, mano. E ganhou bastante cavalaria. Mano, ganhou. Vê o que deu de cavalaria. Era claro que vamos ver. Agora vai mostrar o número de cavalo. Lembrando que o primeiro vídeo, ela deu 7.7 cavalos. E agora ela deu... Pico máximo... Mano, 10 cavalos. 9.9, mano. Olha aqui. 9.9, mano. Rapaz. Opa. Elei a mão aqui, o bobo apagou, bicho. Eita. Rapaziada. É touchscreen. É touchscreen, essa telona aqui? Eita, miserável. Praticamente aí... Compara, mano. 10 cavalos, mano. O antes e depois. O antes e depois? Então compara o gráfico de antes e depois pra nós ver aí, japonês. Coloca os dois gráficos aí. Rapaziada, olha aqui. Dá uma olhada, mano. Vocês lembram que no último... No primeiro gráfico, na primeira passada que nós deu no último vídeo, ela deu essa oscilada aqui que eu não sei porquê, ó. É, só voltar lá e o pessoal vai ver. É, não sei porquê. Mas quem assistiu o vídeo, quem não assistiu também, é só entrar no último vídeo da bis aí, que é o motor que a gente passou original. E olha aqui, mano. O jeito que veio, ó. Esse azul é o gráfico de agora dela preparada. E o gráfico alaranjado é o gráfico dela original. Mano, olha o gráfico, bagulho doido. Não tem nem o que falar. Mano, você é louco, mano. Sem comentário. Eu faço pra vocês. Pode falar, nego. Vou trocar a minha bis, mano. Você vai trocar a sua bis? Eu vou trocar a minha bis. Rapaz, rapaziada, olha aqui, mano. Ó, olha aí o gráfico. Ela veio, o gráfico, ela veio, ó. Ela perdeu um pouquinho de baixo aqui, é por causa da relação, e o comando também, o comando ele enche mais de alta. Deixa eu falar pra você, não tem como você mudar a potência de lugar, sabe? Uhum. E sem perder. Ou você ganha de baixo e perde de alta, ou você perde de baixo e perde de alta. Só que aquela perca ali, a gente não sente aqui. Não sente, não dá pra sentir. A gente tá sentindo a moto mais forte, mano, de andar na rua. É, só como a moto paga. É. Agora, como é muito pouca ali, não dá pra sentir na rua. É isso aí. Não dá pra sentir, rapaz. Então, essa perca de baixo aqui, ó, pode até desconsiderar. Mas olha aqui, aqui, ó, já se igualou de novo. Esses buracos que tem aqui, é um pouco de falta de combustível que a moto ainda tá reconhecendo. A gente não chegou a andar muito com ela ainda. Então, a moto tá se corrigindo. Daqui uns dias, mano, o senhor também vai dar uns três dias passar essa moto no Dinamobo. Nossa. Ô, Rick. Posso falar um negócio pra você? Vou falar. No corte de giro ali, eu acredito que ela dobrou a potência dela, mano. Vamos analisar agora. Vamos analisar aqui pra galera entender, ó. Rapaziada, olha aqui. A moto, ela ganhava potência até aqui, ó. Desse ponto aqui, ó, ela já começava a perder potência o tanto que ela perdia. Agora, mano, ela só ganhou potência. Olha aqui, o tanto que ela ganhou potência, mano. O pessoal sabe em velocidade. Você é louco, mano. Olha que assim. Até oitenta por hora, ela ganhava potência, tá vendo? Até oitenta por hora. Até oitenta por hora, ela ganhava potência, ó. Depois dos oitenta, ela só perdia potência. Só perdia, ó. Agora aqui não. Aqui, ó, ela continua mantendo a potência. É isso aí. Aí, aquela deu mesmo, neguinho, ó. Cento e sete, acho que deu. A primeira, ela original, ó. Cento e sete. E agora deu cento e vinte e três aqui, ó. Com três dentes da coroa menor. Nossa, o que tinha relação rei isso aí. Rapaz, que da hora, hein, mano. Mostra em números agora aqui pra nós ver aí, Hora Kaki. O tanto de potência que ganhou aí, ó. Ó, vou mostrar aqui, ó. Rapaziada, então, ó. Vamos ver ali onde ela se igualava, ó. Os oitenta por hora ali. Aqui, na verdade, né, ó. Então, na verdade, ela aqui, ó. Aqui, ó. Até oitenta por hora... Não, já teve bem mais, mano. Ela já veio com mais cavalaria, ó. Vai, vai, vai pra trás. Até ver onde iguala as cavalarias. Ah, ela ganhou cavalo todo tempo, mas mais, mano. Aqui, ó. Pera aí. Aqui começou a igualar... Aqui veio a mesma cavalaria, mano, ó. Aqui veio a mesma cavalaria, ó. Ela já começou a ganhar um pouco mais. Sempre ganhou todo ponto. É... Ganhou um pouco mais de cavalaria, ó. Mas olha lá na hora que... Que para de render aqui, ó. Que ela perde cavalaria. Cadê? Ela perde cavalaria mais ou menos aqui nos oitenta, né, ó. Ó. Aqui, ó. Ela deu aquele sete ponto sete. Acho que foi o pico máximo. Ela deu o sete ponto sete. Só que já tinha dado o sete ponto sete já bem pra trás, mano, com o kit. Ó, onde deu o sete ponto sete ali, ó. Olha o quanto que ela tá, Rick. Aqui com o sete ponto sete ela tava com oitenta e quatro por hora. Olha lá. Aqui ela tá com nove cavalos oitenta e quatro por hora já. E lembrando, aqui começou a diminuir, tá vendo? O sete ponto sete. Aqui perdeu. E aqui? Aqui não, mano. Aqui continuou crescendo. É. Continuou ganhando. Então, quer dizer, mano, o cliente vai ficar satisfeito. Mostra no corte, né, cara? Olha aí. A moto começou, ó. Lá perdeu já. Já sumiu, ó. A cavalaria, mano. A moto começou a vir, começou a vir. No corte. Rapaz do céu. Rapaziada, aqui é onde a moto limita. Ela limitava o 120 Pro original. Ela limitava com quatro cavalos, mano. Ela cortava quatro. Quatro, cinco cavalos. Quatro, cinco cavalos. Agora no corte aqui, ó. Ó, o bagulho continua, mano. Nove, nove. Olha ali, mano. O bagulho é outro cavalo, mano. Você tá doido. Rapaziada, a moto teve um ganho, mais ou menos aí, de cinco por hora no corte ali. Cinco cavalos. De cinco cavalos. Cinco por hora não. A moto deu um monte por hora a mais. Deu um monte por hora a mais. Cinco cavalos. Deu cinco, quatro cavalos ali, mais ou menos. Quatro cavalos. É isso mesmo. E o quanto que deu ali, Aracaki? Dobrou a ala. Nove, quatro, sete. Ó, na moto teve um ganho de, mais ou menos, você que é o cara dos cálculos, Aracaki? Noventa por cento. Ah, teve um ganho de quantos por cento? Noventa por cento a mais. Nossa senhora, mano. Rapaziada, então esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Esse daqui é o resultado, mano. E se o cara comprar tudo esse kit que nós estamos aqui, montar na moto dele, vai ter o mesmo resultado? Uma coisa, sabe por quê? A gente não mexeu em nada na alimentação. Não mexeu em nada? A alimentação da moto. Nada, 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 nada. Então, rapaziada, ó. Esse motor, como se fosse uma pessoa normal, mano. É isso aí. Então, você que tem uma Pop ou uma B110, quiser comprar tudo o que nós fizemos aqui, ó. O kit em relação race, coroa 30, mantendo o pinhão original e o nosso kit de força. Explica por que que é race, às vezes o pessoal não assistiu. Já expliquei, já, rapaziada, vou explicar mais uma vez. Ele é kit race por quê? É uma coroa em alumínio aeronáutico no passe 420 e a corrente também no passe 420. E o pinhão também no passe 420. É um conjunto com mais ou menos umas 300 gramas mais leve. Ou mais, acho que é meio quilo mais leve. Porque tira o peso da corrente, tira o peso do pinhão e tira o peso da transmissão, da coroa, né? Então, isso daí, mano, resulta nesse resultado top também, que ajuda bastante a moto nesse desempenho. Então, se a galera comprar esse kit agora, montar e não vir o resultado, né, cara? Que vai falar, ah, mas eu montei tudo, mas eu não vi o resultado. Aí, então, montou uma coisa errada, né? Não, eu faço uma proposta. Pode devolver o kit que eu devolvo o dinheiro. Se não der resultado, eu devolvo o dinheiro. Exatamente. Um ganho vai ter. Lembrando, só pra corrigir o C certinho. Não corrigir, acrescentar no que você falou, nenhum dinamômetro é igual o outro. É, isso aí. Não adianta querer passar, tipo assim, a moto lá no Polo Norte, lá, que vai dar mais cavalaria, né? Não, mas tipo assim, o cara passando a moto original, e depois ele passar ela... Isso, exatamente. Não importa o dinamômetro, pode ser qualquer dinamômetro. Pode ser o dinamômetro, vai ter uns que vai dar um pouco a mais, e tem uns que vai dar um pouco a menos. Vai depender da correção, da correção. Lembrando, tem que trocar o escapamento pra dar esse ganho. Ah, isso aí, rapaziada, não adianta pegar a moto original, porque a moto aqui não tá original. Pelo menos o gemotinho. É, pelo menos o gemotinho, né? Porque se... Acho que o escapamento original aqui, ela não ia dar esse ganho. Ou talvez, cara, que ela daria, mas tipo assim, às vezes ela não ia dar o 7.7 ali original. Ia dar menos, mas também ia dar menos depois, acho que não, né? O ganho de 90%, acho que ela permanece tanto no... Tipo assim, você passou a moto original, não vai vir o 7 cavalos desse jeito. É isso aí. Depois você passa a moto com o kit. Também não vai vir os 9, mas ela vai chegar nos 8, mais ou menos, 8 e alguma coisa. É isso aí, rapaziada. É com certeza. Então, mano, tá aqui, tô feliz com o resultado. Nós estamos felizes com o resultado, imagina o cliente. É tipo assim... O cliente vai ficar feliz com o resultado, mano. Eu nem mais me preocupo em questão de cavalaria. Não me preocupo, assim, em fazer o comando e onde entregar a potência. É isso aí. Entendeu? Não adianta ter uma moto com gráfico de anzol, porque não vai correr. Pode ter 150 cavalos, mano. Se tiver um gráfico de anzol, não vai correr. Que moto ainda do alto giro, quando comprou ela, passou de onde tinha um gráfico de anzol? A MT-07. A MT-07, mano. Era um gráfico de anzol, mano. É o maior anzol de todo. Nossa, mano. O maior anzol de pescar tubarão. Pô, agora a MT-07 está daquele jeitinho, ó. Daquele jeitinho, mano. Ó, a MT-07, só relembrando aqui, a MT-07 original, ela tem 69 cavalos. No corte... 69, uma boa, né? É. Pegar uma xoxô não é 67, 65. No corte, ela caía pra 23 cavalos. Nossa, pro jeito da potência. 23 cavalos é uma titã, mano. Fussadinha, 70 milímetros. É, né? 23, no corte. Pra você ter ideia como que subir e depois caía. Nossa Senhora. A minha. Ah, cara, já viu o vídeo? Se você quiser, você já assiste o vídeo. É, rapaziada. Sem cavalo no corte. Sem cavalo no corte, rapaziada. Então, esse foi o vídeo de hoje. Pra você que tem uma pop ou uma B-110. Tanto você homem, tanto você mulher. Porque eu acho que tem bastante mulher que assiste nossos vídeos, neguinho. E você acha que não tem uma mina que não queria ter um kitzinho desse? Com certeza, mano. Mano, vai ser da hora, né, mano? Imagina, mano. A mina andar numa B-110 aqui, ela fica feliz da vida, filho. Ninguém vai comprar uma B-125. É só comprar uma B-110 que um kit dá outro giro, rapaziada. Vai ficar top. Gastam uma mixaria lá, não sai. Mano, mais ou menos, rapaziada, por cima, ô Aracaki. Quanto que o cliente gasta pra ter uma moto do jeito que tá aqui? Com kit race de relação e um kit com comando e pistão. Você vai deixar o link na descrição? Link já tá na descrição. Do kit e da transmissão? De tudo, do kit e da transmissão. O kit já vai com comando, camiseta, tudo? Já vai com tudo. No site, no site, você vai gastar, em média, 500 reais no kit. Já com tudo ou não? Não, né? Em média, em média. Só o kit do motor. É, comando, cilindro, pistão, a junta e uma camiseta do outro giro no site. Uma camiseta do outro giro aí, rapaziada. E na cor, na transmissão, você vai gastar aí mais uns 300 reais na transmissão. É, né? É que é um pouco caro, rapaziada, essa transmissão aqui, por causa do alumínio aeronáutico, né, mano? Mas o cara coloca essa transmissão aqui, é um dinheiro bem investido que ele não vai se arrepender. É, e lembrando, galera, vai ter diferença de preço aí, do site, mercado livre, às vezes consegue uma compra por telefone. É isso aí. Porque tem as taxas, tem taxa de nota fiscal, taxa de card place, então tem umas variaçãozinhas de preço aí. E outra coisa que eu vou falar, Neguinho. O cara com um kit de geração desse, se ele cuidar, ele vai vender a moto e não vai trocar a relação. Ó, eu vou falar outra coisa também. Em todos os nossos protótipos eu uso essa coroa. Todas, rapaziada, todas usam os nossos protótipos, ó. Aqui é coroa de alumínio, é... Aquele protótipo lá também é coroa de alumínio, aqui é coroa de alumínio, mano. É tudo, a MT, a BMW, a 09, a S1000. S1000 também? É. É tudo coroa de alumínio, mano. E as motos, a gente nunca trocou coroa. Não, não gasta, rapaziada, só se não cuidar. Você deixa afrouxar, não lubrificar, entendeu? Tem que ter um cuidado. Rapaziada, você vai fazer um investimento agora, que eu sei que não é muito barato um kit de relação desse, mas, mano, você vai economizar, tipo assim, umas três trocas de coroa na vida da moto aí. Só o que você vai economizar em, tipo assim, quantidade de troca... Já era. Compensa aqui. E o desempenho nem se fala, né, mano? É, você vai andar muito mais forte. Rapaziada, então, a gente vai tentar fazer o próximo vídeo um top speed dela? Vamos. Na verdade, eu queria... Ver se vai dar caindo. Eu queria dar um pau neleguém, mano. Eu queria dar um pau neleguém, mano. Eu queria dar um pau neleguém, mano. Eu queria dar um calcê, mano. Eu queria ser um piloto. Ixi, olha a gaga, molhou, hein? Não dá, não dá. É só mais pesado. Rapaziada, vamos ver no próximo vídeo se nós soltam alguma brincadeira dessas aí, beleza? É nóis. Até o próximo vídeo. Falou, velhela! Obrigado. So high, yeah, I can't see the ground. So high, yeah, I ain't coming down. So no high, yeah, I'm coming down.